Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje tá aqui pra bater um papo comigo, Álvaro Caetano, pastor geek, pastor geek, esse papo tá prometendo, eu tô muito curioso, eu falei no Instagram que eu tava curioso, né? Cara, brigadão você ter vindo aqui, olha a camiseta dele, muito legal, você tem uma loja, né? Já vamos fazer o merchan de cara, faço o seu, depois eu faço o meu, vamos lá. Cara, eu vou entristecer todo mundo, a loja agora tá meio que stand-by, a gente tá revendo todas as camisetas. Sério? Sério. Mas eu entrei no Instagram e fui lá, a loja. Sim, ela tem lá o corpo, mas a gente tá dando uma segurada agora pra fazer os pedidos, né? Então, calma, a gente vai reativar os projetos esse ano, né? É, eu sei, a galera vai ficar triste agora. Pô, eu fiquei triste, cara, eu fiquei triste, porque eu achei o máximo, cara. Não, é, as camisetas todas são temáticas, né? E você tem que, você paga algum direito autoral ou não? É como você muda a palavra, paga, paga... É, o Tiogo Geraldo, que é o nosso ilustrador, que é o ilustrador do canal, ele, como ele é diretor de arte, ele é bem envolvido nessa parte da publicidade, então ele pesquisa tudo e não nos obriga a pagar. Sim, porque senão fica inviável, né, cara? Então, aí ele faz todo um trabalho de pesquisa, ele vai com as fontes, ele analisa, fala, não, isso pode, isso não pode, já pra gente não ter esse tipo de problema, né? Perfeito. Antes da gente começar o nosso papo aqui, que eu tô muito curioso com tudo, deixa eu falar do presente que você trouxe pra nós aqui, que essa sacolinha, esse HQ tava dentro, tá na geral? Essa HQ tava dentro da sacolinha, eu já olhei, já coloquei aqui, muito bacana, também veio presente, ganhei presente, né? Os outros convidados podiam dar mais presente também, né? Não vou ficar pedindo, não quero ser pidão. O Vila, ela que pede, né? Mas pede umas porcaria, eu quero coisa boa. Tem aqui os marcadores de livro, é, pá, bem bacana, cara, Sociedade do Anel. É, esses são os marcadores oficiais do BOX, né, do Senhor dos Anéis, da HarperCollins. Tá. Nós organizamos o Tolkien Road and Day lá na Livraria da Vila, que é o dia de ler Tolkien, e a Thomas Nelson disponibilizou alguns materiais pra, né, eu organizo junto com... A gente tem um evento que a gente realiza na Livraria da Vila, que agora parou pro ponto da pandemia, mas nós organizávamos uma sexta-feira de leitura, bate-papo, sobre cultura geek, cultura nerd e cristianismo. Que legal. Então a gente fez várias conversas envolvendo cultura. É isso que eu quero entender, essa mistura, cara, isso eu tô curioso demais. Olha isso aqui, ó, isso é um quadro, cara. É um quadro de Valfenda, né, lá, a vila do, né, o local dos elfos, da história do Senhor dos Anéis, e foi, cara, e essa é a original do livro do Tolkien mesmo. O que é Tolkien? Peraí, eu sou meio, eu não sou muito do mundo. O que é Tolkien? É, J.R. Tolkien é o senhor que escreveu O Senhor dos Anéis. Ah, tá, desculpa. Nossa, agora tem os nerdola, como diz o Casemiro, devem estar me odiando. Então, essa é a sacola oficial do lançamento da Guerra de Gondolin. Gondolin é os filhos de Uryr, que é um que tá aqui de Uryr, e o Beren Lúfen são os três pontos maiores na Terra-média. Deixa eu mostrar essa colinha aqui, Fê. Vem louco, cara. É, somos os nerds do Senhor dos Anéis, né, a galera que lê, além de assistir os filmes, né, a galera que gosta da literatura do Tolkien, sabe bem do que eu tô falando. E eu te trouxe de presente o livro do meu pastor, o pastor Marcelo Bigardi, que é o astronauta. O pastor tem pastor? Eu tenho o meu pastor, né, que é o pastor da nossa igreja. Ele é escritor, tem 27 livros lançados, e esse foi um dos últimos livros que ele lançou, e eu te trouxe de presente. Tá, me dá uma premissa, o astronauta, me dá uma sinopse aqui, até pra incentivar a galera a comprar. Tem uma frase que ele tem, que a gente estudou bastante, que é assim, por uma janela, você tem duas pessoas que observam, uma observa os céus, outra observa a lama. Então é a tua ótica que vai te dar a tua direção de vida. Então ele te dá uma percepção a partir dessa frase. Entendi, que bacana. Então ele ensina você a olhar o futuro, que fé é isso, né, você olhar pra frente e nunca pra trás. Tem um número de telefone aqui, você sabia? Não, mas... Ah, essa é da minha esposa, eu vou ter que te dar um outro. Eu peguei 10 centros, achava que tava liberado, mas não. Mas pega pra você isso aí, cara, porque... Tudo bem. Anota o meu aí embaixo, pra ver se você precisar de qualquer aconselhamento, de madrugada, alguma coisa, você pode me ligar, não tem problema nenhum. É porque de madrugada, que o cara é depressivo, né? Quem é pastor, o cara tem o telefone pronto pra atender de madrugada, entendeu, cara? É, incrível. Tá, e me conta um pouco... Deixa eu entender mais, porque eu gosto muito do assunto religião. Entendi. Eu sou... Só pra você já entender pra onde vai o rumo da conversa... Tá bacana aqui, Fê? Eu sou um cara... Eu acho que eu... Você vai me dizer. Eu me considero um agnóstico, porque eu não sigo nenhuma religião, mas acompanho todas. Sim. Entenda? Não é que eu não gosto, não que eu seja ateu, eu gosto, e eu acho... Eu sou muito curioso, por isso que o assunto religião me atrai muito. Entendi. E, cara, eu já fui em tudo que você pode imaginar, eu só não fui no judaísmo. Eu já fui em Umbanda, eu já fui no... Eu já rezei em mesquita de... É mesquita que fala? Sim, é mesquita muçulmana. Muçulmana, muito legal, cara, muito legal. Igreja evangélica. Eu não sei os nomes, mas tudo que é... Cara, eu fui em vários. Fui em tudo que tu pode imaginar. Espiritismo, tudo. Eu circulei em tudo. Então a gente é muito próximo, porque... Eu também sou muito curioso, né? Porque o sacerdócio já pertence à minha vida desde criança, assim. Ah, é? Porque os meus avós já queriam que eu fosse padre. Ah, é? É, daí tem todo um contexto bem fundamentado. Então eu acredito que eu nunca ia conseguir escapar do sacerdócio de alguma forma, assim. Então desde criança que eu tenho essa busca pelo divino, já ocorre na minha vida desde antes de ser adolescente. Eu já tinha hábito de oração antes mesmo, de entender essa coisa de já ir pra igreja católica, já querer mais simplesmente do que a missa, provavelmente dito, né? Fazer o terço em casa com a minha avó, com o meu avô, já ter esse desejo pela liturgia, já pertencer desde a minha vida de infância, assim. Então quer dizer que eu não ia escapar disso. Só que junto com isso, eu vou falar uma coisa que é... Foi muito engraçado, que uma vez eu tava... Eu trabalhei no meio do mato, num spa uma vez, cara, em um período. E eu... Minha função à noite era assistir algumas coisas no YouTube e aí eu tava assistindo um podcast, um bate-papo com o pessoal do Pipoca e Nanquim. E a conversa... Isso é um proto do que aconteceu com tudo, depois com a cultura nerd e tal. E os caras começaram a contar como é que eles começaram a se interessar por quadrinho, por história em quadrinho. E o... Cara, Alexandre Calari, Bruno Zago, né? O Daniel Lopes, os caras que depois eu conheci na Comic Con. É... E no meio do bate-papo, todos eles falaram que começaram a ler muito cedo. Cara, eu fui alfabetizado com história em quadrinho. A minha mãe me alfabetizou usando história em quadrinho. Eu fui alfabetizado antes de ir pra escola. Que legal, isso é o quanto dos anos, mais ou menos? Cinco anos. Nossa. Eu tenho uma tia, que é viva até hoje, graças a Deus, e ela trabalhava como estagiária num banco. E aí ela pegava e comprava um almanac Disney, aqueles almanacs de final do ano, que era um negócio desse tamanho. Eu lembro disso, bicho. Cara, ela comprava e eu não sabia ler. A gente invadiu, eu e meu irmão, que a gente tem um pouco a diferença, nós invadíamos o quarto dela, pegávamos um almanac. Como a gente não sabia ler, cara, a gente ficava folheando. E imaginando o que aqueles desenhos queriam dizer. Aí eu queria ler. Então, eu colei na minha mãe, que até então, naquele período, ela ainda ficava em casa. E fiquei insistindo. E a minha mãe, com toda a paciência do mundo, ela começou a nos alfabetizar usando a história em quadrinho, usando aquela literatura do almanac Disney, tipo, Patinhas, Mickey, Pato Donald. E, tipo assim, quando eu entrei na escola, eu já sabia ler, escrever e fazer as operações básicas de matemática, porque a gente foi alfabetizado em casa. Um proto-homeschooling, né? Ah, que legal. Em casa, com história em quadrinho. Então, toda a minha base literária nasce daí. Eu comecei a ler, lendo história em quadrinho. Tá. Seus pais... Você falou que seus avós já eram católicos. Eu sou de uma família católica, sou descendente de espanhóis e portugueses, né? Sim. Então, o catolicismo... Eu sou de português e é... Pô, a galera é católica, hein? Católica de verdade, praticante, uma missa. Meu avô foi secretário da arquidiocese de Curitiba. Tipo, você pega documentos das igrejas da região do Guabirutuba, do Auwer, todos têm assinatura dele, compra de terreno. Então, vamos dizer assim, os padres, quando vinham pra Curitiba num período dos anos 80, eles vinham da Bélgica, da Suíça. Então, meu avô sempre trouxe esses homens pra dentro de casa. Então, a gente foi educado numa liturgia, numa cultura, com essas pessoas muito próximas. Então, o catolicismo fez parte de toda a minha infância. Aí, num determinado momento da minha vida, a gente teve um cisma familiar. Descobriu-se um problema. E o meu pai, ele é uma pessoa muito decidida, assim. Quando ele decide uma coisa... Isso é até hoje. Tipo assim, aquele cara bateu uma tela. Você chama de decidida. Tem gente que chama de teimoso. Exatamente. E por alguma coisa que eu ainda, até hoje, não consegui entender, somar, ele entrou em casa muito bravo, dizendo por uma falha do meu avô, e se revoltou com tudo. Ele nos deu duas direções de vida. Ele colocou todo mundo na sala e nos deu duas direções. Ou melhor, ele disse assim, eu não quero que vocês sejam isso e isso. O resto, vocês podem ser o que vocês quiserem. Vocês podem ter a de religião o que vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem, que a partir de hoje, vocês estão liberados. Na minha cabeça, cara, isso foi um libertador. Porque eu sempre fui curioso pra ir além. Pra entender outras religiões, outros credos, outras formas de ver as coisas. E eu sempre li muito. Todo bom nerd lê muito. E eu sempre fui o cara da literatura. Só que o que acontece? Quando você é criança, que nem... Eu já sou um clássico anão do Senhor dos Anéis, né, cara? Tenho 1,60m de altura. Não passei disso. Então eu não posso me empolgar muito. Então qual que era aquela realidade? Se você é pequeno numa escola pública, a tua probabilidade de apanhar é altíssima. Sim. E outra, eu era o cara que estudava. Eu era o cara que fazia pra academia de... Olimpíada de tabuada. Tirava 10. Fazia redação, tirava 10. Apanhava porque era bom aluno. É, eu lembro nessa época. Sabe, tipo assim, não existia o termo nerd, né? Não existia essa palavra no nosso vocabulário. Não existia esse termo. Que idade você tem? 46. 46. É, eu sou um pouco mais novo que você. Nossa, foi difícil falar isso aqui. Não, não foi. Mas eu lembro disso que o nerd... Eu tava falando, né, como eu tenho falado bastante com o mundo geek, o pessoal do mundo nerd, eu não era o nerd padrão, eu era o oposto, né? Não era também o cara do bullying, mas assim, eu não era o nerd. É, o nerd era o cara quietinho ali, desolado, zoado, aloprado, era o que apanhava, era o magrinho ou o baixinho. Exatamente. Hoje não, né? Eu dei um gap nisso, por quê? Porque depois eu vi que eu tava... Eu venho de uma cultura familiar masculina. Tipo assim, nós somos... Vamos dizer assim, nós somos... Eu sou criado por lobos, né, cara? Tipo, dentro da casa, na casa que eu fui educado, o homem toma a decisão. Então, é aquela coisa incisiva de, cara, se apanhar na rua, apanhar em casa, é... Sim, mais dura. Essa educação, né? Educação mais... Então, aí eu tinha duas opções. Ou eu aprendi a me defender, só que daí o que aconteceu? Cara, eu virei o nerd hardcore daí, né? Que daí eu comecei a praticar artes marciais, eu comecei a ouvir heavy metal, eu comecei a cantar de camiseta preta, eu comecei... Nossa! Eu virei o nerd... Só que daí é aquela coisa, você nunca deixa de querer saber mais. Não só não eu queria ouvir música, eu queria entender o que a letra falava, eu queria ter coleção da banda, eu queria saber quem tocava, eu queria saber quem era o guitarrista, quem era o baixista. É como um bom nerd, não passa batido, tem que se aprofundar. Tem que se aprofundar. Aconteceu com a literatura, e aconteceu com as religiões. Daí eu comecei. Eu cheguei, depois que eu fiz a minha primeira comunhão, que era obrigatório dentro da minha casa, rolou essa situação com o meu pai, e daí eu comecei. Daí eu fiz a peregrinação. Aí eu virei o peregrino. Você passou por tudo? Passei por tudo. Hinduísmo. Nossa, você foi muito além de mim. Hinduísmo. Tipo assim, cara, minha mãe, ela já tem... Todo bom spoiler português casa com uma pessoa de origem negra, né? É, isso é verdade. Meu pai casou com uma mulher. Minha mãe tem toda uma raiz de cultura afro, de cultura indígena e tal. Então eu acabei enveredando pra isso. Então eu sou um clássico brasileiro, né? Eu tenho a minha base, matriz paterna totalmente europeia, e patriz materna totalmente brasileira mesmo, né? Porque minha mãe vem dessa cultura de ir ao terreiro, de frequentar. E a gente, aquela coisa, você tá domingo no culto, ou na missa, e qualquer dor de cabeça, você vai lá tomar um passe. É. A nossa infância foi assim, né, cara? Você tinha as duas opções. Você tinha as duas opções. Você tinha a peça de Cosme e Damião, você tinha... Todas essas coisas que pertencem da nossa cultura local. Então, tipo... Aí eu, cara... E aí eu começo a frequentar esses ambientes. E isso começa a abrir a mente pra outras, a questão do respeito, a questão de você entender questões culturais, e a questão que vão ampliando. A partir daí eu comecei a praticar artes marciais, né, cara? Eu fui fazer karatê, aí eu já conheci a cultura dos samurais, daqui a pouco eu já tava lendo literatura um pouco mais grossa. Daqui a pouco o quadrinho, você não é um quadrinho mais adulto, você já deixa de ler só Turma da Mônica, Pato Donald, você começa a ler... Deixa de ler somente aqueles heróis clássicos, você já quer ler uma coisa mais... Aí eu comecei a ler Frank Miller. Eu lembro que o primeiro quadrinho que me abriu a mente pro universo de cultura foi o Ronin, que era um quadrinho que o Frank Miller desenhou, cara, que trazia um pouco do que era a cultura japonesa, mesmo com os samurais, influenciado pelo mangá do Lobo Solitário, aquela distopia cyberpunk, então, tipo assim, cara, isso tudo começou a fomentar, assim, eu comecei a se tornar um cara voraz e eu sempre fui viciado em cultura, em conhecer, meu vício, eu não fumava, eu não sou aquele ex-cristão que dá a origem da... Ex-latran, 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 alguma coisa. Então, eu nunca fumei, cara, assim, nunca fui pra balada, nunca fui pra... Eu era o cara nerd que ia pro quarto estudar. Eu trocava até a namorada, cara, pra ficar, tipo... Você tá brincando. Sério, cara, tipo assim, foi muito engraçado, deixa eu só, eu vou fazer um gapzinho e depois eu volto. Bora. Eu conheci a minha esposa, a gente já tá casado, na igreja, já é a cena... Eu já queria, tava trabalhando com missões urbanas, eu tava trabalhando no meio e, cara, você vai dar risada. Eu pegava a onda. Tava na praia, surfistão, correndo, torrado, 70 quilos talhado, nadando. Nossa! Só que eu não tava pensando em casar, eu tava bem naquela coisa bem monástica, assim, né, cara, de... Não tava pensando em nada com ninguém, já fazia uns dois anos que eu tava sozinho, que eu tava vivendo literalmente uma busca pela minha intimidade com o Espírito Santo e Jesus e tava de boa. Tá certo. E aí eu acabei conhecendo a minha esposa e, cara, a gente se relacionou bastante e aí a gente casou, viveu uma nossa vida e aí a gente... Aí rolou essa parada que o Espírito Santo me constrangiu a voltar a falar desse universo. Aí eu tive que sentar com a minha esposa e dizer, ela disse assim, olha, você não casou com um surfista, você casou com um nerd. Ela virou pra mim assim, você é a única pessoa que não sabia disso, porque você deixava de surfar pra assistir Senhor dos Anéis. Então ela já assistia, se liga, não foi surpresa. Não foi surpresa, cara, porque eu deixava de ir pra praia pra pegar um domingo os três filmes do Senhor dos Anéis e maratonar das oito da manhã até as dez da noite. Das nove da manhã até as dez horas da noite. Eu surfei também, cara, estourei o menisco dropando uma onda que é um ano engessado, nunca mais. E aí, até que bom. Não, e aí, tipo, não, e surf sim, viajei pro Peru, fiz trip. Como qualquer nerd vai, você não consegue fazer o negócio por cima, tem que abraçar a calma. Queria fazer a escenografia, estudar física de maré, tudo isso. Queria dar uma pirada, né? Não, Vamos voltar pra cá. Aí, dentro desse universo todo que tava rolando, cara, aí o que aconteceu? Eu tô no fluir de uma adolescência, né, brasileira, toda aquela coisa, aí eu acabo tendo duas experiências, eu li o Bendito, o manifesto comunista, do Marx, e começo a ter contato com essa literatura europeia, mais distópica, mais, né, mas, bem mais calcada na questão política, na questão, né. Puxa mais o microfone um pouquinho pra você. Bem mais calcada na questão política, bem mais calcada nessa, cara, e deu um gap de revolucionário, assim, né, tipo, vou ver um, virar um, né, um, porque eu já tinha essa ânsia, cara, esse desejo, esse mandato cultural, hoje eu entendo muito, hoje, como pastor, eu entendo muito do que fervilhava dentro de mim, mas na época, como você não tinha um mentor, um cara que, eu só entendi o que tava acontecendo dentro, e a tua mentoria tava nos livros, tava nos livros, na tua educação em casa, e tudo isso, e aí tinha todo esse sistema, né, cara, e aquela básica treta familiar com o pai, né, tipo assim, meu pai queria uma coisa, eu queria outra, e a gente sempre tava naquele choque de geração, e a minha mãe ficava ali no, no meio, ali, fazendo o meio de campo pra gente, e eu tinha um irmão, eu tinha uma irmã, eu tinha uma família normal, cara, tipo assim, eu não era aquela pessoa que posso dizer assim, ah, eu sofri, a gente vivia o que o brasileiro vivia, né, e como todo mundo vivia, você tinha uma televisão, você tinha uma realidade que todo mundo tinha, então todo mundo era igual, sim, se você não tinha assim, hoje o negócio é um pouco mais discrepante, parece, hoje as coisas estão mais distantes, mas naquele período o cara, todo mundo vivia uma realidade muito próxima, e bem, só que aquela máxima, cara, eu não consigo olhar as coisas do mesmo jeito, tipo assim, eu não consigo simplesmente olhar pra uma realidade e dizer assim, cara, eu quero isso, eu não consegui olhar e dizer assim, ah, eu quero virar militar, eu sabia que se eu fosse virar militar, eu ia pros Estados Unidos, eu ia fazer alguma coisa, eu já deu pra entender o teu perfil, que você não vai médio, né, você vai que vai. Vai submarino, vai lá embaixo, e daí, cara, eu tô lá envolvido, cara, eu tô lendo Mahabharata da literatura indiana, o Bhagavad Gita, a Purana, estudando várias questões relacionadas à yoga, meditação, e todas essas coisas, mesmo assim, profundamente, praticando, estudando artes marciais, e num determinado momento, cara, eu acabo enveredando pra conhecer o lado negro da força, literalmente. Eu queria virar um Sith, né, cara? Eu não queria ser um Jedi, cara, eu queria virar um Sith. Tá brincando, bicho. Sério, cara. Daí eu fui e fiz o caminho. Tá brincando. Fiz o caminho, todo o caminho. Aí fui, e entrei... Tá, mas o que é esse caminho? Agora, não deixa eu curioso. Cara, tipo assim... Dá um resumo, não precisa... Não, não precisa... Sim, tipo assim, entrei em contato com organizações fora do Brasil, conheci pessoas, pratiquei, conheci gente desse meio, viajei pra outros estados, tipo assim, vi experiências de iniciação, frequentei grupos xamânicos, e, por exemplo, tomei araosca, todas essas coisas que diziam que te abriam, expandiam a consciência. Cara, eu só que a Bíblia tem uma... O Salomão tem um texto que diz que o muito conhecer é enfado da carne. Se você não conseguir pegar todo esse conhecimento e canalizar pra alguma coisa, chega uma hora, você buga. Porque você começa a entrar em choque com a realidade das pessoas. Tipo assim, você sobe, 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 e daqui a pouco você acha que as pessoas vão tão mais. E você começa a olhar tudo de forma muito superficial. As pessoas perdem o valor muito... Você perde o contato com o próximo muito fácil quando você tá nessa... Sim. Subindo. Tipo, você se distancia demais, você não aproxima das pessoas, você se distancia das pessoas. Então, você chega num estado de orgulho achando que você é um ser quase divino. Sim. Não é? Normal, todo mundo passa isso um pouco na vida. Em algum momento, esse teu ego te pega... Te pega e te faz... E você começa a achar que você é impressionante. É, exatamente isso. E aí, no meio de tudo isso, toda essa busca, cara, chegou um momento que eu tava querendo, né, tipo assim, eu... Essa questão, um sacerdócio sempre junto. Eu ia acabar sendo o líder de alguma coisa, fazendo alguma coisa, tendo uma... Sendo o líder de alguma coisa. Sempre, era natural, era orgânico. Chegava as pessoas se aproximavam, cinco minutos já tava tomando a frente, já tava coordenando o grupo, já tava fazendo as coisas. Orgânico. Nada exponencial. Tá. E isso é bom, mas ao mesmo tempo, não é, porque daí você começa a criar um monte de situações, Sim. E aí, a gente começou aí num processo, eu comecei a ver que... Aí a questão política, de querer ser líder, aí você descobre que tudo, no final, tudo termina do mesmo jeito que igual do outro lado. Não existe essa coisa de... Ela é muito apaixonante da adolescência mesmo. Depois que você amadurece, até desse lado de cá mesmo, você olha e fala assim, cara, não é, cara. Quando fecha a luz, apaga a luz, é todo mundo igual, todo mundo busca a mesma coisa. Natural. Entendeu? Todo mundo muda, busca a mesma coisa. E aí eu desisti da parte política, de tudo, e me concentrei 100% na parte espiritual. E aí, foi o momento que você se tornou pastor? Não, ainda. Aí eu fui pro lado... Aí eu falei, cara, agora eu vou virar sacerdote, eu vou pra... vou pra onde eu tiver que ir, vou fazer o que eu tiver que fazer, e vou encarar qualquer situação. Só que, cara, eu tenho uma régua moral. Não adianta. Tipo assim, eu fui criado numa família, eu tenho um senso de justiça, eu tenho uma régua moral, e coisas que acabam conflitando. Tipo assim, você tem uma... Isso era o grande dilema. Porque sempre alguma pessoa falava assim, cara, enquanto você não quebrar esse platô moral, esse teto, você não vai alcançar tudo que você... Só que eu falava assim, cara, eu não sei se eu preciso quebrar esse platô moral, entendeu? Tipo assim, eu tinha esse problema. Aí eu comecei a ter muita crise emocional, crises violentíssimas comigo mesmo, de eu não conseguir me entender. Cara, eu passei por um processo natural, que eu tive um colapso emocional, caí em depressão, fui ter síndrome de pânico, cara, em 98. Coisa que até então a medicina... fui parar no hospital com uma crise emocional, quando todo mundo já queria me internar como louco, porque esse era o padrão. O padrão era esse. O padrão era esse. Ou era louco, ou era frescura, não tinha o meio termo. Não tinha o meio termo, exatamente. Então, como a minha mãe me conhecia ao ponto de saber que eu não estava de frescura, tipo, a gente... Mas ninguém sabia me dar um diagnóstico preciso do que eu tinha. a única questão que o médico me disse é assim, cara, muda o teu estilo de vida. Tenta mudar, se eu tentar voltar a fazer o que você fazia antes, porque eu neutralizei minha vida, cara, tipo assim, eu passei dois anos neutralizado, sem sair de casa, preso em casa, com medo de tudo, com fobia geral. Dois anos. Dois anos. Engordei, e, sabe, cara, tipo assim, virei, tipo assim, eu não sou muito alto, então engordar é muito fácil. Cara, eu acabei engordando e eu fugi de quem eu era há muito tempo. Aí eu tive uma... Aí, num processo, numa... Foi muito engraçado, cara, tipo assim, aí eu dei outro surf, né? Aí eu lembro que o cara estava muito mal em casa, tentava reativar alguma coisa, nada funcionava, nada dava certo. Aí eu lembro que eu assistindo um campeonato de surf na televisão, o cara, parece que aquele dia a televisão deixou de ser a televisão e virou uma tela... Cinema. De cinema 4K, assim, cara. Tipo assim, explodiu os olhos, assim. Depois de dois anos só vendo trevas, eu vi a luz, assim. Cara, eu sempre pratico atividade física, sempre fui uma pessoa extremamente disciplinada, com alimentação, com atividade, com, né, com tudo. Eu consigo. Dentro de mim, nasceu um desejo de conseguir sair disso. Cara, foi o primeiro start. Eu não preciso tomar remédio, eu só preciso colocar meu corpo em ordem. Meu corpo e minha mente em ordem. Foi uma coisa que veio assim. Aí, quando eu vi o campeonato de surf, eu falei, cara, eu vou surfar, eu vou fazer uma atividade física, eu vou surfar. Só que, como eu sou o cara que nunca gostou de usar droga, nunca gostou de bebedeira, por incrível que pareça, nunca curtiu essas coisas, é que você fala, o cara, é espaço todo, os caras, dá do seu cima a tudo, né? É assim. É muito pela tua base do nerd, né? É. É o meio padrão. E aí, comecei a surfar, entrei numa loja de surf, contei a minha história para o cara. O cara virou para mim e falou assim, eu vou te ensinar a surfar. Do nada, uma semana depois eu estava com o cara dentro do carro indo para a praia. Tá, natural que você... Ah, tá, aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Ah, tá, o cara te levou. Tive uma loja, contei para o cara a minha história do que eu queria fazer, o que eu estava passando. E o cara te levou para as forças? Comprou uma prancha natural? Nada, eu aluguei a prancha, eu peguei... É, porque tem tamanho tudo, né? eu peguei lá, alugava a prancha, aluguei a prancha, a gente foi. E eu nunca me tornei um bom surfista, mas isso estartou. É, também nunca fui bom surfista, eu brincava bem. Brincava bem, mas eu nunca avancei nisso. Só que isso estartou uma mudança. E aí, como eu não conseguia me adequar a essas coisas e tudo, um dia na praia, cara, eu encontrei um folheto, lá estava escrito surfistas de Cristo. Só que, cara, minha relação com a religião já estava no gap ruim fazia muito tempo. Tá. Né? E não tinha nada que me atraísse. Tipo, a minha concepção de cristão, até então, é aquela que eu fui educado em casa. Cristão, como assim? Os católicos não se identificam como cristãos na mesma visão que os evangélicos. Então, para os meus pais, ou as conversas de mesa, de risada, chupasco, o crente era aquele cara de terno bege, foi uma mulher na barra forte, indo para o culto e a pessoa burra, pobre. Era uma mulher na barra forte, o que foi? É verdade, cara. Demorou, mas eu enxerguei a cena agora. O cara, com todo respeito, moreno, de terno bege, com a bíblia grande, é uma mulher sentada do lado na barra forte. Com a saia comprida. Com a saia comprida, indo para o culto. Cabelão, indo para o culto. Cara, desculpa, eu rio porque eu vi a cena, não é um desrespeito. Não é um desrespeito. É que eu vi a cena, né? Mas era exatamente essa. Essa era a ver, era o que nos passaram como chacota. Essa era a cara que a gente tinha. Então, essa era a visão que eu olhava e passava assim, cara, surfi, você tá me tirando, né, cara? Eu confesso que eu fui por pura curiosidade. Confesso, eu queria rir. Eu queria ir pra... Só que o que aconteceu? Eu, cara, e nesse processo eu voltei a trabalhar, consegui um trabalho. Convidei, cara, mas eu tinha aquela questão das fobias ainda, estavam muito latentes. Mania de perseguição, algumas coisas assim muito latentes. Eu convidei um cara que trabalhava comigo, que tinha dois metros de altura, um alemão grande, né, cara? Eu já tava... Quando eu vim das artes parciais, eu pensava assim, cara, se os caras tentarem me pegar, porque é coisa de lavar o cerebral, mania de perseguição, eu já entrei calculando as distâncias, medindo os espaços, pensando, se o cara fechar a porta, eu jogo o alemão em cima, bato o núcleo. Tipo assim, cara, é... Jason Bourne, assim, né? Porque a gente tem essa educação quando você quer se tornar sif, né? Essa cultura de combate e tudo. Mas, então, eu tava com a minha mente assim, cara, eu não pegava o mesmo ônibus, eu tava com uma mania de perseguição horrível, assim, nesse nível, assim. Aí, avançando no processo, né, cara, eu levei o alemão e aí o pastor, todo empolgado, bermuda, camiseta regata, falando, cara, aquilo foi me irando, assim, o cara... Bola de neve, não? Não. Ah, tá. Não, bola de neve, não. Bola de neve, hoje, eu sou do bola, né, cara? Eu sou o pastor do bola, de neve em Curitiba naquele período. Ah, tá. Então, cara, e daí eu lembro que eu olhava pra aquilo e aquilo me começou a me irritar de um jeito. A fala do cara e o jeito, aquilo começou a me subir uma ira, assim. Cara, eu lembro até hoje que eu coloquei a mão na frente dele e falei assim, cara, eu não quero Jesus, eu quero um surf. Você não tá entendendo? Aí o cara deu aquela recuada, assim, né? Já foi, aí tem problema, né? E aí ele entregou, fechou tudo, você tem que estar quinta-feira na nossa reunião. Beleza. Cara, primeira quinta-feira eu fui, o pessoal dançando, tocando reggae, bem coisa, cara, bem bola de neve, mas não era bola. Galera tocando reggae, tudo. Cara, na terceira reunião que eu fui, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu tive um ACDC. O que que é isso? Um antes de Cristo e um depois de Cristo. Ah, tá. Eu tive uma experiência naquela, numa noite, real, assim. Eu vou falar, cara, tipo assim, porque eu vivenciei isso. Então, aí é uma questão de fé. Eu nunca mais tive problema com ansiedade, nunca mais tive problema com perseguição. Eu tive depois, agora recente, um burnout, porque eu passei dois anos, um ano e meio com a minha esposa com câncer, e depois eu tive um burnout, que é uma situação de retorno, né? Aí aconteceu alguns quadros de crise de pânico, crise de ansiedade, mas daquela noite até o pós da minha esposa foram doze anos, cara, sem nunca mais ter uma crise de ansiedade, ter uma crise de pânico, ter uma crise de perseguição. Então, tipo assim, aquela noite foi um divisor de águas na minha vida. E eu tive uma experiência com a cristandade, tive uma experiência com a divindade de Cristo que dividiu a minha vida em duas. Tipo assim, eu me converti ao evangelho, me converti a Cristo. Eu entendi naquela noite. Essa igreja de... Não era uma associação de surfistas, não era uma igreja, não tinha nada a ver com igreja. Ah, não tinha? Não tinha nada a ver, era um culto para-eclesiástico que rolava lá no clubão ou lá no Largo da Ordem, onde rolava um monte de show de death metal que eu ia queimar a Bíblia lá quando era headband. Ouvindo Unicorn, Infernal, Hecatombe, todos esses caras aí dessa... Entendi. Mas tinha uma linha evangélica? Evangélica. Então eu me tornei até então evangélico. Daí eu descobri que... Aí eu me tornei o primeiro evangélico, se a gente pode usar essa linguagem, né? Por mais que eu não goste dessa nomenclatura, ou... Tipo assim... Você tem um problema com a nomenclatura evangélica? Não evangélica, né? Eu tenho um problema que as pessoas, elas não conhecem e criam... Ah, você diz o estereótipo. O estereótipo. Ah, entendi. Desculpe. É o estereótipo. É o estereótipo. Porque quando você pensa em evangélico... É, aquele negócio do Terno Badge na Barra Forte. Na Barra Forte. Não é, né? É sim. Tipo, então... Mas eu não vejo assim, na verdade. Eu tenho uma... Eu consigo enxergar um pouco porque eu já fui na Bola de Neve também. É, então... Então, assim... Aí você tem... Aí quando o que acontece no processo... Cara, eu começo a ter muita experiência, sabe? Eu comecei a ler a Bíblia muito, assim. Tanto que hoje eu sou um dos... Vamos dizer assim, eu estou há 21 anos convertido, né? Tipo assim, eu dou aula da Bíblia hoje, né? Tipo assim, eu já estudei a Bíblia toda inúmeras vezes. Já li ela inúmeras vezes. Já fui pra estudar em outros estados com grandes mestres da Bíblia. Então, é aquela coisa. Eu me tornei um nerd. Eu até dou consultoria hoje sobre Bíblia porque eu acabei me tornando meio que um nerd da Bíblia, até, né? Tipo, dentro desse pacote. E aí, o que aconteceu? Eu tive essa experiência e aí, cara, eu fui viver a minha vida cristã e como eu sabia que o sacerdócio ia ser parte disso, eu decidi ser pastor. Decidi não. Tudo culminou. Foi indo pra você ser pastor. E naturalmente, eu meio que ser pastor. Só que eu, por ter vindo de toda essa... esse... essa epifania de acontecimentos e tudo que eu experimentei e vivenciei. É o meu, cara. Eu não coloquei no... Não, tudo bem. Você quer atender? Não, não. Pode ir. Pode ir. Tranquilo. Não, segue aí. Aí. E aí, essa e toda essa epifania, eu falei, cara, quer saber? Eu vou ser um pastor normal. Eu vou fazer a minha faculdade. Vou estudar. Vou me ordenar. E vou ser pastor. Vou usar a linguagem que eu usava. Eu vou ser um pastorzinho, numa cidadezinha, olhando a minha igrejinha. E boa. Ok. Era esse o teu plano inicial? Meu plano inicial era esse. Estilo de vida. Simplíssimo. Evangelho monástico. Quase volta de pobreza, cara. Tipo... Essa era a minha percepção. Eu vou lá, vou viver com o mínimo, vou encontrar uma mulher que entenda isso. E é isso aí. É isso aí. Vida que segue. E vida que segue. Decisão, igual meu pai. É isso aí. É isso. Estudar, pegar uma congregação. Nunca deu certo. Pelo que você está me contando, está traindo toda uma essência que você tinha por trás. Nunca deu certo. Por quê? Eu jogava... Cara, eu levava o tabuleiro de xadrez para a igreja para jogar sozinho. não tinha ninguém. Não. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ninguém. Eu lia... Já lia em inglês. Já lia em espanhol. Tipo... Cara, eu lia a Bíblia o dia inteiro nesse período. Passava o dia inteiro lendo a Bíblia. Estudando hebraico. Estudando grego. Me aprofundando na literatura clássica, né? do período. Lendo, tudo. Chega uma hora, cara, você vai conversar com algumas pessoas que são pastores, líderes que já estão há muito mais tempo que você, que você meio que choca. Você vira um nerd. Porque daí você não tem mais com quem conversar. Aí eu tive que pegar e fazer o que eu sempre fiz. Reduzir todo esse conhecimento e tentar ser uma pessoa normal. E isso vai matando você. Sim, só um minutinho. Fica, quanto tempo temos gravado? 38? Beleza. Vai lá. Eu quero chegar na parte do que mistura o nerd com o coi. Exatamente. Tá chegando. Eu quero chegar nessa parte aí. Tá chegando nessa parte. Aí no meio de todo esse processo, cara, eu... O Bola de Neve entra. Que o Bola de Neve abriu em Curitiba. Cara, eu fui sempre apaixonado pela visão da igreja. Sempre me atraiu a ideia de você trabalhar com o público mais alternativo. E ela ainda atrai público mais jovem também. Atrai. Que é mais animadão. Essa dinâmica... Então, eu quis ser missionário. Eu estudei pra ser missionário. Trabalhei muito com missões urbanas. Estudei missiologia nessa parte de se preparar tudo pra ser... Pra estar no campo. Viajei. Fiz campanhas evangelísticas de missões mesmo com gente de vulnerabilidade social. Vários ambientes desse tipo. Então, o Bola me traia muito isso. Só que a minha esposa vem de uma realidade já cristã, de uma comunidade. E essa mudança pra ela era uma coisa mais difícil, mas num determinado momento deu certo e a gente foi pro Bola. No Bola, eu pensei assim, que eu vou ser membro, né, tal. Um tempo... Cara, não deu nem tempo de eu chegar. Eu já me envolvi. Daqui a pouco, eu já tava assumindo uma igreja numa região da região metropolitana de Curitiba. Que legal, cara. Eu fui ser pastor na região da Lapa. E lá, cara, vamos dizer assim, eu fazia tudo que eu tinha que fazer. Eu era o pastor. Tava na igreja, cuidando das pessoas, fazia tudo. O processo padrão. O processo padrão. Tá, ok. A liturgia, casamento, velório, batismo, cara, tudo que envolve a vida pastoral. Ensinando, envolvido com a cidade, envolvido com as questões sociais, fazendo evento, tudo. Então, só que quando todas as noites, cara, que eu chegava em casa, domingo, colocava a cabeça no travesseiro, eu sentia que eu não tava ainda, não, eu não, não era o redondo no redondo, entendeu? É como se fosse o redondo no quadrado, assim, alguma coisa ainda não não tava rolando. Não tava rolando. Nessa, eu conheci o pastor Daniel Lopes, que é o cara do canal, Daniel Lopes e tal, que não é o Daniel Lopes do Pipoca e Nanquim, que é outro. E a gente começou a ter uma afinidade com algumas coisas e alguns temas de assunto. Aí um dia ele me convida pra fazer um programa de rádio em São Paulo, no Bola Rádio, que a gente quer chamar da Fianda Espada. E ele queria falar sobre os caçadores da Arca Perdida e sobre o tema que o rapaz foi mandado embora. Cara, e eu tenho... O tema que o rapaz foi mandado embora. A cagada do monarca, que você tá falando. Vamos falar português, claro. Tá. A cagada do monarca. Que vacilo, né? Que vacilo. E daí, como eu conheço muito da parte oculta do nazismo, eu estudei muito isso no período lá atrás. Eu estudei muito sobre as ordens que foram usadas pra eleger, né? O Adolf, ler o livro dele naquele período, pra entender um pouco da mentalidade, do que ele falava. Lir a ciência oculta da Blavatsky pra entender o que influenciou a cultura, a criação, né? Porque aquilo não foi um partido político, aquilo lá foi uma religião. Aquilo tem todo o cunho de culto. Aquilo é um culto. Aquilo não é... Aquilo não tá preso a parte política, a parte econômica, a parte financeira, aquilo lá é uma cultura. Ele introduziu todo um universo cultural dentro da Alemanha. E tem um fundo espiritual absurdo, né? E aí, como numa conversa com o Daniel, o Daniel falou cara, você tem que colocar isso pra fora. E aí, essa conversa gerou um desejo e aquilo começou a fervilhar, cara. E aí, eu pregava num culto de domingo, cara, eu matava o povo, né? Porque eu trazia umas palavras, né, cara, no grego, no hebraico, eu soltava uma feijoada na cabeça da congregação, né, cara? Tipo assim... Difícil. E a minha esposa falava assim, amor, esse povo ainda não tem todo esse conhecimento. Exatamente, cara. Esse povo... É a briga de botar uma molecada aí pra ler memórias pró, pró, póstumas de Brascubas na escola. Que criança quer ler essa chatice? Pô, o Senhor dos Anéis. Exatamente. Crepúsculo. Nossa, não, exagerei, não, minto. Não, não. Aí eu chamo o Blade depois. Cara, e daí, a minha esposa falava assim, não. Mas eu falava assim, cara, onde que eu me encaixo dentro de tudo isso? Porque daí eu comecei a ter uma crise de fé. Aham. Eu falava assim, cara, eu tô fazendo tudo que tem que fazer. Do jeito certo. E não tá... Não sou, parece que não sou eu, cara. Sim. Aí eu lembro, aí eu entro a parada de... Aí tinha essa questão nerd, assim, o Daniel falava, cara, você tem muito conhecimento, cara, não é todo mundo que tem, vamos começar a trabalhar juntos, vamos começar a colocar isso pra fora. E eu tinha um receio com isso, né, cara, porque isso me remetia a muita coisa lá atrás, né, da minha vivência. E aí, um dia a minha esposa começa a ter umas sensações, cara, começa a ter uns desconfortos, a gente começou a pesquisar, começamos a fazer vários exames. Ela trabalhava, né, numa... Ela era diretor, ela cuidava do seguro de uma empresa grande, daí, muito ativo, viajava, e... ela é uma mulher, ela é um samurai de disciplina pra comer, atividade física. Cara, a última coisa que a gente podia imaginar é que ela tinha um câncer. E ela teve um diagnóstico. E uma semana antes que saiu o diagnóstico, o meu pastor ligou pra mim e falou assim, olha, eu tô sentindo de trazer vocês de volta pra cá, pra sede, e deixar outra pessoa aí. Eu não tava entendendo o que Deus tava fazendo naquele momento, assim, né, cara? Tipo assim, então, praticamente, numa semana, em 15 dias, eu não sou mais pastor e minha esposa que é o meu porto seguro. Eu tenho um diagnóstico bem pesado. Vem tudo uma vez, né? Impressionante. Cara, eu tô em casa no meio desse turbilhão de emoções. Sim. Eu não tô aqui de respeito, não, eu vou achar as perguntas aqui. Ah, tá. Pra galera, pode ser... Eu tô no meio desse turbilhão de emoções. E aí, cara, começa toda aquela correria de hospital, diagnóstico, cirurgia, todo aquele processo. E fazendo uma ordem cronológica, né, cara? Tipo assim, já não sendo mais pastor, já tendo outra pessoa, mas tendo que estar na cidade, porque eu tô trabalhando na cidade. Aí a gente tá naquela, aquele ida e vinda, daqui a pouco... Aí você para, reflete, aí você começa a ver que você poderia ter feito coisas de um jeito, coisas de outro. Cara, eu sei que um dia eu tô em casa e todo mundo quase em surto psicótico, assim, né, de volta, tendo aquelas emoções, aquele mesmo sentimento que eu tive antes de me converter. E eu lembro, cara, que eu entrei, a gente tem uma torre de oração na igreja, que funciona aberta, eu lembro que eu entrei na torre de oração pra ter uma DR com Deus. E eu entrei falando assim, eu fiz tudo que você mandou. Desse jeito. Tipo assim, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz o que você me pediu pra fazer, eu obedeci, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Aí é uma questão de fé, né? Aí eu parei em silêncio, bravo, cara, daí o Espírito Santo falou pra mim lá dentro, eu ouvi dentro de mim, você é um mentiroso. Daí eu falei, então já me mata logo, já que eu tô tão errado assim. Ele falou assim, eu nunca pedi pra você ser pastor, você quis ser pastor. Que DR, hein? Desse jeito, assim, eu nunca pedi pra você ser pastor, você quis ser pastor. Eu pedi pra você cuidar das pessoas. Você quis ir pra uma igreja. E daí o Espírito Santo de Verupenho falou assim, eu quero que você pegue tudo que você conhece, que você tem, e você volte lá atrás e você ajude pessoas a sair da condição que você tava antes. Entendi. Aí eu falei assim, e outra, ele falou assim, e outra, você não é surfista, você não é skatista, você não é isso, você não é aquilo, você não é aquilo, você não é pastor, você é nerd. Cara, eu vi esse nerd lá, igual a menininha do Stranger Things falando por mão, sabe? Você é nerd, para de mentir, você é professor, você é mestre, você é nerd, você faz isso, você, eu te fiz assim, eu te fiz assado, eu te ensinei assim, eu te construí assim. Cara, e Deus foi me dando ponto por ponto, aí você faz aquela... Ok. No final, eu cheguei a pensar, então vamos zerar o jogo. Vamos zerar. Eu paro tudo que eu tô fazendo, já que eu não tô fazendo nada, a única coisa que eu tô fazendo é cuidar da minha esposa, e a gente se reorganiza nisso. E ele falou, beleza. Isso foi no final de 2016. Eu liguei pro Daniel e falei assim, Deus falou comigo isso. Ele falou assim, então vamos fazer um canal. Eu queria fazer um culto. Queria começar a trabalhar, fazer culto, tudo, cara, mas aquela coisa... Sim, puxando. Tá, vamos lá, continua. Vamos dizer assim, eu tenho... Como eu... Parte do estudo, na parte da missiologia, eu sentei pra estudar o público. Sim. Eu peguei os manuais, cara, o que o nerd é? O nerd é o que a ciência da missiologia chama dos não engajados. Porque você trabalha com a surfista, trabalha com a skateista, trabalha com a galera do grafite, mas você não tinha nada da igreja voltado pra esse público. Sim. Aí você notou aí a charada. Falei, bom, eu vou fazer um trabalho voltado pra esse público. Tá, mas eu preciso fazer essa pergunta, porque a gente já tá ficando bem apertado no tempo. Como você, porque o que... você mistura palavras, situações do mundo nerd dentro da pregação, é assim que se fala? Eu faço melhor do que isso, cara. Então me dá um exemplo. Eu faço uma ponte. Me dá um exemplo, por favor. Tem uma cena do filme do Batman, onde o Christopher Bale tá subindo conversando com o Alfred, que é o mordomo. Qual o Batman? No primeiro. É filme? No filme. Tá. Eu tô naquela cena. Aí, tá o Alfred e o Batman subindo a escada. Tá. O Batman foi lá, bateu no cara que foi liberado pelo Tietchan Matar dos Pais, e o Alfred encontra ele e os dois estão discutindo. Tá. No meio da discussão, ali, o Bruce Wayne fala pro Alfred, por que que você insiste comigo? Ele fala assim, porque o homem que eu mais respeitei me fez eu jurar pra cuidar daquilo que ele mais amava. Isso é Bíblia pura. Total. Aí eu pego e faz essa conexão. Faça essa conexão. Qual que é a grande dificuldade que a gente encontra hoje pra você falar do Evangelho? Cultura. E atualização, né? E atualização. E atualização, porque é um pouco desatualizado. Se eu sou cristão e eu quero ter acesso às vidas das pessoas, é difícil, cara, porque a Bíblia, não que a Bíblia seja limitada, mas a pessoa limita a Bíblia. Entendi. Aí o que que eu faço? Cara, o que que tá passando? Quarta temporada, terceira temporada do Cobra Kai. Cara, aquilo é uma aula de paternidade. Sim. Cada episódio é uma aula de Bíblia, porque Bíblia é pura paternidade. A religião da Bíblia é qual que é? Cuidar de órfãos e viúvas. Isso é a única religião que a Bíblia diz que tem que existir, que tá lá em Tiago. Jesus nunca disse pra pegar religião. A única religião bíblica mesmo que diz é cuidar de órfãos e viúvas. O que que é você cuidar de órfãos e viúvas? Na comunidade judaica, onde o texto foi escrito, quando o cara morria, a mulher ficava desprotegida e a família ficava sem paternidade. Sim. Alguém tinha que entrar ali e cuidar. Sim. Então o que que se perdia era a figura do pai. Se você pega toda a estrutura do Daniel Larusso e toda a estrutura do Johnny Lawrence, o problema dos dois sempre foi paternidade. Sim. A diferença é que o Larusso teve o o Nefri Miyagi pra dar direção. E o outro teve o maluco. E o outro teve o maluco. E o outro teve o maluco e um padrasto que não sabia como direcionar. É. Sim. Então, essa forma de olhar, porque daí você pega a palavra e você não olha mais pela camada única e exclusiva da liturgia. A Bíblia tem inúmeras camadas. Tem uma camada histórica, tem uma camada emocional, tem uma camada... Você olha pra Bíblia e você olha e fala assim, cara, ela não é um livro só religioso. Ela é um livro prático. Ela é uma novela que acontece diariamente desde a criação do meio. É só alguém traduzir pro atual, né? Que é mais ou menos o que você fez e assimilando a sua cultura. Mas o que eu faço? Em vez de eu pegar o que é mais de ruim, eu pego o que todo mundo tá vendo, que é a cultura pop, que é a nerdice que tá agora em voga. É lógico que nem tudo dá pra fazer as conexões, porque a cultura é isso. Uma parte dela você adapta, uma parte você aceita, uma parte você precisa rejeitar por uma ação de segurança. Porque nem tudo você consegue adequar. eu não vou negar o que a Bíblia diz que é uma quebra de princípio pra adequar uma realidade. Isso eu não vou fazer nunca. Então, esse é o meu grande questão, que é onde sempre é o conflito, né? Porque sempre tem coisas que a gente nunca vai abrir mão de um princípio. Mas a questão do princípio, o princípio, ele é universal, ele não tá atrelado a uma religião. Eu vim lendo até o... tem um amigo que escreveu um livro do Conan, né? Que é o Afrânio Tegão. Ele escreveu um livro muito legal chamado Conan É a Barbária da Civilização, né? Tipo assim, e ele usa muito dessa questão do mandato cultural. Tipo, o homem perdeu esse mandato cultural. Esse mandato cultural ele não tá preso à ideia somente da religião. Ele é pra humanidade como um todo. A Bíblia é um livro que não é fechado pros evangélicos ou fechado pros católicos. A Bíblia é um livro universal. A questão é que muitas vezes em determinados grupos eles se apropriam de uma linguagem e dizem que somente aqui que você vai encontrar a verdade. Mas a Bíblia não é fechada sobre isso. Sim. Essa é a ideia principal. É você trazer esse... Eu não vou dizer esse universalismo porque universalismo é uma linha teológica perigosa. Mas você trazer de forma holística pras pessoas uma visão bem mais ampla de Deus do que somente aquela fechada pela religião. Seja ela católica, protestante ou algo assim. Perfeito. Então, tipo, você conseguir dialogar com um agnóstico, você conseguir dialogar até mesmo com um ateu de verdade, porque a maioria dos ateus da internet eles não são ateus, eles são antirreligiosos. É diferente, né? Que tem uma diferença brutal aí de discussão. Quando você discute com um ateu de verdade, um cara que é da ciência, um cara que estuda, cara, é até bom de conversar. Você sabe que eu já conheci um padre, padre atuante, não vou falar de onde, não é que é de Curitiba, eu conheci um padre atuante que ele era ateu. Eu falei, mas não entendi. Ele falou, é meu trabalho, eu encaro como meu trabalho. Você não trabalha? Às vezes você não concorda com o teu trabalho, mas você faz o teu trabalho. Eu estudei, eu tenho conhecimento de tudo, eu sei fazer o meu trabalho, mas sou ateu total. E era evangélico, evangélico não, católico. Padre de batina. Olha que louco. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu falei, eu achei que ele estava brincando, cara. Eu não acreditei, estava tudo no cerveja com o cara. É muito fácil você estar dentro desse ambiente e se tornar ateu. É muito fácil você estar dentro da academia teológica e se tornar ateu. Ele não entrou ateu. Ele se tornou porque ele começou a ver um monte de coisas. Ele falou, eu comecei a estudar muito e eu comecei a perder a crença. Qual que é? Já deixa essas perguntas preparadas aí. Só toma cuidado que responderam errado, responderam para o Rodrigo, do Bad Vibes, na caixinha dele. Então, só se liga aí. A única questão, que nem, a teologia é fascinante. Só que ela tem que ter um equilíbrio. Sim. Quando eu adoto a academia como verdade final, eu me torno ateu. porque a comunicação da academia é humanista. Porque ela precisa sair do escopo espiritual e ir para o escopo acadêmico. Então, a discussão, a natureza da discussão, você vai estudar de forma muito mais acadêmica do que de forma espiritual. Sim. Então, quando você, se você olha para a verdade teológica como verdade final, a tua tendência de se tornar ateu é muito maior. Sim. Porque você está tirando o metafísico da equação. Você está tirando o espiritual da equação. Você está fechando ela numa realidade totalmente acadêmica. Sim. Para você ser um homem de Deus, você precisa ter isso de forma holística. Você precisa ter o conhecimento acadêmico, o conhecimento cultural, o conhecimento espiritual. Nós somos trinos, nós somos corpo, alma e espírito. Qualquer um desses que esteja fora, você já perdeu. Já perdeu. Então, se você não consegue fazer essa conexão, você vai falhar em algum dos três pontos. Se você fazer das três, a tendência natural não é de dar certo toda a equação no final, porque nós somos humanos, somos tendenciosos, somos falhos, em momentos nos quais a nossa fé está mais alta, momentos que a nossa fé está mais em baixa, momentos que a nossa vida está mais assertiva, momentos que a nossa vida não está assertiva. então tudo isso vai influenciar. E qual é o papel da religião? É te dar um norte de equilíbrio. Esse é o papel da divindade, de você ter uma crença. A crença, ela é o quê? Ela é o teu guia, ela é o teu norte, ela é aquilo que vai pegar na hora que eu te... Cara, eu estava vivendo uma noite negra, tipo assim, aquela coisa que o inglês fala que é darkness. O que é o darkness? segundo a epistemologia, é aquele momento da noite onde terminou o pôr do sol e ainda não vai nascer o sol. Então esse intervalo de tempo é o mais escuro de todos, porque você tem toda uma fração de luz, mesmo quando o sol se põe, e uma fração de luz quando o sol começa a nascer. Então, assim, o entremeio disso é o darkness, é a escuridão como um todo, onde você não tem percepção de luz. Essa é a mentalidade que o inglês tem quando ele escreve essa palavra. Esse espaço de trevas profundas, trevas densas. Densas trevas que a Bíblia fala é essa compreensão, é esse negócio onde a luz não adenta. Você vai ter que esperar o momento certo onde o sol vai começar a surgir novamente para que essa luminosidade comece a dissipar essas trevas. Sensacional. Fê, faz as perguntas. A primeira pergunta é da Sarah Mandaya. Ela perguntou, me indica uma série ou filme que eu possa relacionar com o mundo evangélico? Com o mundo evangélico, o cara é difícil. Agora, com Deus? É, acho que é mais ou menos isso. Cara, espera a do Senhor dos Anéis que vai vir agora, dia 2, essa série. A série. Uma série boa que eu indico, o cara é Cobra Kai. Cobra Kai. Primeira, segunda e terceira temporada é totalmente... Se você souber fazer a relação, ela vai ser muito bem... Faz sentido total. Próximo. A segunda pergunta do Gustavo Oliveira. Quais são os planos e projetos para 2022? Uau! Planos e projetos. O plano primeiro é retomar o canal Cristão Geek. Legal. A gente retoma agora 2022. Bacana, isso é legal. E a ideia é dar continuidade para a nossa HQ. Porque essa HQ foi lançada em 2017 na Como Que Como. Eu não abri aqui. Deixa eu pegar uma imagem. Uma imagem legal aqui. Então, ela é baseada, ela tem a estética do Senhor dos Anéis, mas ela é uma passagem da Bíblia. Ela é baseada em Josué 14, que é a conquista do Monte Hebron, quando o Caleb está adiante para conquistar. Tem uma questão de teoria de conspiração aí, né? Nossa, tem uma galera aqui. Esse é o pessoal que contribuiu pelo Catarse, que ela foi lançada pelo Catarse. Financiamento coletivo, crowdfunding e tal. Maravilha. Continua seu projeto, canal. Canal, lançamento, dando continuidade à HQ, que também a ideia é lançar, é lançar uma trilogia. E voltar com os nossos bate-papos, né, cara? O que fez o canal Cristão Geek virar o que virou, que foi uma coisa que até nos pegou de surpresa, foram os hangouts que a gente fazia, eu, o Daniel discutindo um tema e o Diogo desenhando no meio. Tanto que as camisetas todas nasceram dessas bate-papos. Cada camiseta foi de um podcast que a gente conversou, né, tipo, o hangout que a gente bateu o papo e no meio do hangout nasceu uma ideia e depois ela virou uma camiseta. Sensacional. na próxima. Acho que todas as perguntas já foram respondidas. Não, mas cita a pessoa, tem nomes, tem... Foi a Samara Cruz, o Gustavo Oliveira, o Henrique Viana e o Otto. Tá, aí já foi todas respondidas. Tá? Eu lembro que tinha uma pergunta, eu não sei se... Ah, não, não, não é pra ele. Eu acho que foi pra ele... Ah, tá, tá, tá confundido. Cara, brigadão pelo teu papo aqui. Foi muito legal. É uma aula, né? É uma aula. Você realmente é um mestre, cara, de cultura. Eu queria que esse papo fosse muito maior. Um monte de gente falando agora, pô, agora que tava ficando bom. Só que como eu voltei a fazer gravado, eu tenho um limite que já chegou o próximo convidado, mas tem um processo de gravação. Antigamente, quando eu tava ao vivo, era só o convidado do dia. Tanto tinha tempo, podia passar muito tempo e tudo mais, só que agora tá mais... A gente tenta ser mais cravadinho dentro de uma hora. A gente até passou, né, Fê? Quanto tempo a gente tem? Um e cinco. Cara, foi sensacional. Porém, porém, eu fiquei com muita pergunta. Você fez aí todo o teu discurso, mas eu fiquei... Eu tenho um monte de pergunta. Eu fiquei... As minhas perguntas eu fiz. Então nós vamos combinar agora a parte dois. Ok. Que eu acho que a galera curtiu. Vamos fazer a parte dois o mais breve possível, porque eu fiquei com perguntas. E eu quero fazê-las. Eu vou fazê-las aqui, ó, com as câmeras, ó. Obrigadão. Cara, brigadão. Cara, foi um prazer. Foi um prazer, Álvaro. Valeu demais. Alvarez. Desculpa, Alvarez. Alvarez é que é diferentão. Sabe por que eu insisti com o álcool espanhol do Alvarez, cara? Porque eu lembro pra minha esposa, aquelas curiosidades de namorado, né, eu pedi ela em casamento, ela concordou, eu falei, ah, por que você quer casar comigo? Ela fala, a primeira coisa é por esse nome bonito, a segunda... Eu valorizo muito o meu nome por causa disso, né, cara? Não, é bem legal, Alvarez. Não é naquela Alvarez. É. Vamos dar uma pegada. Cara, brigadão. Curtiu? Vai ter parte 2? Ah, só vai ter parte 2 se tiver bastante like esse vídeo aqui. Isso é verdade, galera. Tem que dar like aqui. Ó, e galera, eu vi que eu ganhei um monte de seguidor no Instagram por tua causa. Ah. Um monte. Então já se inscreve, você que tá curtindo o vídeo, que já é seguidor dele, que se virou seguidor no Instagram do Curitiba Podcast, se inscreve aqui no canal que a gente tá precisando de inscrito. E o dele já, provavelmente já é. Viu? Fechou, galera? Brigadão. Até mais. Tchau.